A programação do Projeto Mais Cultura e Turismo começou com uma atração mais que especial. Herança dos africanos, mas o tambor de crioula é do Maranhão. O tambor faz parte da caravana Laborarte, que esteve em peso nessa estreia, com participações de Camila Reis, Rosa Reis e Cacuriar de Dona Teté. Um pouquinho da riqueza do nosso estado, apresentado em uma só noite. Eu acho que sempre que tem um projeto desse, que dá visibilidade às produções locais, principalmente num momento como esse agora, começo do ano, onde a cidade está cheia de turistas, cheia de visitantes, nada melhor do que a gente estar mostrando a nossa cultura, o que é nosso. Eu acho que isso daí é um grande empreendimento e eu acho que a gente é sempre favorável a esse tipo de projeto que dê visibilidade à cultura local. Quem gostou da ideia foi este maranhense que mora há muitos anos no Rio de Janeiro. Legal também, essa coisa de outras pessoas que estão aqui passeando por São Luís, ter essa oportunidade de conviver com essa coisa bacana que é a cultura daqui, bem forte. Mas até os que estão habituados com tudo isso, não perdeu a oportunidade de prestigiar o momento. Até porque ninguém aguenta esperar até o São João para ouvir essas batidas gostosas de tambores. Sempre é bom a gente ver e discutir os valores locais. E se é uma coisa nossa, melhor ainda para se apreciar. A ideia é excelente. Eu estou adorando. A programação promete atrair maranhenses e entreter turistas que curtem as férias na capital com atrações, que darão continuidade às festividades do período natalino e do Réveillon de todos, principalmente no Centro Histórico. A nossa programação do Mais Cultura e Turismo de férias. Uma programação do governo do estado de graça para toda a população que quiser vir e curtir, participar da nossa cultura popular. Legenda por Sônia Ruberti